Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. 5 mil profissionais da saúde básica vão ser capacitados para o atendimento à população negra. Uma campanha também foi lançada para melhorar o acolhimento das pessoas pretas e pardas, que representam 54% dos brasileiros. A população negra representa 54% dos brasileiros e os indicadores mostram que existem situações de vulnerabilidade, como maior prevalência de doenças crônicas e infecciosas entre pessoas pardas e pretas. A vulnerabilidade está também no acesso aos serviços de saúde. Dados de uma pesquisa nacional demonstram, por exemplo, que quase 38% da população adulta preta ou parda avaliou a sua saúde entre regular e muito ruim. Esse índice é 29% entre brancos. Já a proporção de pessoas que consultaram médico no último ano é menor entre pretos e pardos, 69,5%, enquanto a média nacional é de 71,2%. O governo vai investir em 2018 mais de 2 milhões de reais em pesquisas sobre doenças que afetam a população negra, além de capacitar 5 mil profissionais em saúde básica voltados exclusivamente para essa população. Nós estamos trabalhando, fazendo mais com o que temos, tentando integrar essa população hoje em situação de desigualdade dentro do nosso sistema, atendendo de forma integral em tudo que o negro brasileiro precisa. E para garantir um atendimento ético, humanizado, de qualidade no sistema de saúde, foi lançada uma campanha com o slogan. O SUS está de braços abertos para a saúde da população negra. Vamos continuar avançando naquilo que for possível. Toda medida que for possível ser tomada, será tomada no sentido de dar apoio, de integrar essas pessoas cada vez mais ao sistema e permitir que haja uma equidade no atendimento a todos os brasileiros. Novas regras para as emissões de certidões de nascimento, casamento e óbito. As novidades começaram a valer hoje e foram definidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Uma delas é a inclusão do CPF em todos esses documentos, o que vai facilitar a criação do documento único de identificação. Outra novidade é o uso do termo filiação no lugar de genitores para contemplar os diferentes formatos de família. E uma outra possibilidade é o reconhecimento voluntário da maternidade e paternidade socioafetivas, ou seja, aquelas que não são genéticas, como no caso de madrastas e padrastos. Até então, isso só era possível por meio de decisões judiciais ou em estados que tinham normas específicas para isso. Para consultar os prazos e locais de adoção, basta consultar o blog da campanha. Este ano, moradores das cidades de Belém, Cuiabá, Porto Alegre, Recife e da região metropolitana de São Paulo também vão poder adotar uma cartinha online até sexta-feira, dia 24. Para as demais localidades, os padrinhos devem comparecer à Casa do Papai Noel ou às unidades dos Correios listadas como pontos de adoção e escolher uma ou mais cartas. As datas e locais para a adoção das cartas variam de acordo com o Estado e podem ser conferidas no blog ou pelos telefones que aparecem para você aí na tela. O governo brasileiro poderia economizar 7% do PIB até 2026 com reformas para reduzir privilégios. O diagnóstico está no relatório Um Ajuste Justo, uma análise da eficiência e da equidade do gasto público no Brasil. Os dados são do Banco Mundial e foram divulgados em Brasília com a participação dos ministros da Fazenda Henrique Meirelles e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Na avaliação do Banco Mundial, é preciso estabilizar a dívida pública e respeitar o teto de gastos. O relatório indica ainda que, nas últimas duas décadas, o gasto público no país aumentou, com risco à sustentabilidade fiscal. O Banco Mundial defende reformas, entre elas a da Previdência Social. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou a importância do relatório e voltou a defender as mudanças na Previdência, como forma de estabilizar as contas. É fundamental toda a reforma da Previdência que está no Congresso, não só pelo aspecto fiscal, que também tem um efeito importante, porque, na medida em que o crescimento das despesas públicas está levando a um aumento de juros, está levando a um aumento do risco e uma disponibilização cada vez menor de recursos para investimento em saúde, investimento em educação e todo o serviço de segurança, porque a Previdência está ocupando cada vez mais. Portanto, as propostas feitas no relatório do Banco Mundial trazem muitas oportunidades de atuar na mesma direção. Ajustar os gastos públicos de uma forma, tendo em vista a justiça social, protegendo os mais pobres, mas aumentando a eficiência do gasto, aumentando a eficácia e contribuindo não só para o ajuste fiscal, como para o aumento da produtividade do Brasil. Já o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, ao comentar o documento, falou dos esforços do governo para fazer os ajustes. Há um reconhecimento de que as medidas que estão sendo propostas, estão sendo encaminhadas, são medidas que vão no sentido correto de correção dessas distorções. Por isso, a nossa insistência na pauta de consolidação das contas públicas. O relatório destaca um ponto que eu acho que é muito importante frisar e, no caso, nós temos um grande trabalho a fazer, que é o monitoramento dos resultados das políticas públicas. Há no Brasil uma grande deficiência de longa data em termos de avaliação dos resultados das políticas. Nós precisamos criar, no Brasil, no governo federal principalmente, rotinas permanentes de avaliação de resultados. As vendas de bens e serviços por meio de consórcios foram um recorde em setembro. O escoamento chegou a 230 mil cotas e o resultado ficou 9% acima do registrado no mesmo mês do ano passado. No acumulado até setembro, foram negociadas 1 milhão e 750 mil unidades, 9,4% a mais do que no mesmo período do ano passado também. Os dados são da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. NBR, a TV do governo federal, a TV do governo federal, a TV do governo federal, emprima, a TV do governo federal, a TV do governo federal, a TV do governo federal. Música